Tem operador que colhe resultados, outros plantam o futuro do país, alguns abrem caminhos como ninguém e tem aqueles que vão fundo para realizar um sonho, mas todos eles tem algo em comum, uma dedicação extraordinária na hora de pôr a mão na máquina. 29 de maio, dia do operador, uma homenagem da John Deere, aqueles que comandam grandes transformações.